Música Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal Youtube A Voz de Sairé No programa Compartilhando Experiências desta semana Vamos conversar com Eulália Ribeiro Eulália tem 82 anos Foi auxiliada em enfermagem por muitos anos aqui no município de Sairé E com certeza tem muita experiência para compartilhar com a gente Eulália, muito obrigado por me receber aqui na sua casa Para você participar do programa Compartilhando Experiências Eulália Ribeiro Silva Silva, né? É Você está com 82 anos 82 anos E você nasceu onde mesmo? Nasceu em Sairé mesmo, no Cito Passagem No Cito Passagem Cito Passagem E também cresceu aqui em Sairé? Cresci em Sairé faz 40 anos que moro aqui nessa casa 40 anos nessa casa? Porque eu vim em 72 Em 72 Em 72 Pai aposentou-se em 71 E aí comprei essa casa em 72 Ah, quer dizer que você veio para essa casa com seus pais? Meus pais Aí eu trabalhei no Crutac Antigamente eu tinha o Crutac Que era o centro, eu não sei dizer Era centro de alguma coisa, né? Era, da Universidade Federal de Pernambuco E você passou a trabalhar no Crutac? Passei a trabalhar nesse Crutac Que era pela prefeitura Pela prefeitura? Pela prefeitura Aí vinham os estudantes E vinham em dezembro E vinham em junho De tudo que precisava, tinha Tinha uma filha de enfermagem Tinha médico Tinha médico Tinha dentista Tinha, chamava-se analista Que fazia exame de sangue Fez e urina Tinha fisioterapia Tinha essas coisas Aí eu trabalhava na enfermagem E trabalhava Ana Cardoso Trabalhava com médico E eu trabalhava com dentista Trabalhava na enfermagem Eu fazia dois serviços Dois serviços Trabalhava pra me espedaçar E O menino gostava E nessa profissão Você passou quanto tempo, Lália? Nessa profissão Foi 27 anos 27 anos 27 anos Você aposentou como auxiliar de enfermagem? Não 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 me aposentei por nada Eu me aposentei Eu tenho uns papéis aí Foi pela prefeitura Se o prefeito pagou Eu receio Se não pagou Eu receio A sua aposentadoria É pela prefeitura Eu queria tanto Eu fosse Pelo sindicato Mas não chegou Não foi possível, né? Não foi possível Eu tinha idade Tinha 60 anos Mas Muito bem E você é solteira, casada? Sou solteira Solteiríssima Nem filhos Não Sou solteira Solteira, né? Sou velha Você estudou por onde, Lália? Eu estou estudando aqui Chegou o padre Nestor Aí o padre Nestor fundou O Instituto Arcanjo Instituto Arcanjo Essa maioria das pessoas Quase todas Estudaram aí Aí eu era pobre Não tinha nada na vida Aí eu tinha vontade Porque eu tinha uma cabeça Muito boa para aprender Aí o padre Nestor gostava muito Da mim, nada Aí disse Eu lá Venho para a escola Eu disse Padre, eu não posso não Pode Você vem Você não paga nada Eu saí doida Correndo daqui Dois anos Cheguei lá Cheguei em casa Essa pai e a mãe Aí mãe Pai disse Eu posso comprar os livros Era muita pobreza Naquela época Não podia comprar os livros Não podia comprar os livros Não podia comprar nada Aí mãe Parece que me deram A farda A farda Que era vinho E a brusa branca E o padre Nestor Comprou os livros Não, o pai comprou os livros Foi Foi 15 15 mil réis Naquele tempo 15 mil réis Era muito dinheiro Muito dinheiro Não era 15 mil réis não Era 15 tostão Que era um conto de réis 15 tostão Não sei nem o que significa É, um conto de réis E 5 tostões Dá 15 reais Que dá 15 centavos Muito bem 15 tostão 15 tostão Essa casa foi Um real e 60 centavos Um real e 60 centavos Mas se aposentou Com 200 Foi Não Foi um banho Um real Daquele tempo Um real Não era mil reais Era mil reais Eu não sei Viu Um conto de réis Era o dinheiro Eu também não sei disso não Eu sei que Eu sei que essa casa Foi por um pouco Mais nada Como é que foi O seu tempo de juventude? Ai meu Deus Era povo Não fazia nada Fazia Põe café Limpava mato Põe castanha A vida da gente Era essa E a senhora Tinha alguns namorados Também? Eu namorei Mas os namorados Antigamente Era lá da esquina Era Como assim? Um namorava aqui? Era Não A gente namorava assim Ninguém chegava Sem perto do homem Não A gente tava doido E pai deixava Nem pai Nem pai nenhum Quando a moça Todo tempo Teve gente estafada Não era quando a moça Você pedia As amigas Os pais da gente Não queriam Que a gente fosse amiga Daquela época A mãe prendia A moça A mulher Esperava que ela casasse Com aquele rapaz E era? Era 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 Eu nasci em Trinta e seis Só nasci em trinta e seis Trinta e seis Em mil novecentos e trinta e seis Em mil novecentos e trinta e seis Os namorados daquele tempo Era assim Era tudo distante Pegava na mão do rapaz No dia de casar Só no dia que casava? No dia que ele casava Era A vida antigamente era assim Então o tempo de hoje tá melhor, né? Porque naquele tempo se casava por amor Por amor? Por amor Porque tinha amor A pessoa tinha aquela amizade O rapaz tinha A gente tinha o rapaz Mas hoje eu caso por safadeza Porque quando vem casar Porque quando namora uma moça Quando quem é moinho Quando quem é moinho Vai chamar logo pra Né? Pra pensão Aí eu dava o dessa Como é que é chamar hoje pra Pra pensão? Pra... Sentar aí que eu fui me tregar o homem dentro do mato Se eu fosse Não tinha jeito não, né? Agora O que foi que levou a senhora a ser enfermira? Eu não sei Porque eu era assim Desde pequena Quando eu vim procurar Uma coisa assim Uma vontade Tirar aquele alé Que lhe pus Daquela Uma agonha A minha vontade Pegar uns pinhos De laranja De furar E o pessoal Desde novinha A senhora já gostava Da técnica de enfermagem De enfermagem Eu gostava muito de ler E queria muito aprender a ler Aprendi mesmo Porque a condição não dava, né? Aí o pai só ensinou aí um ano A senhora só estudou um ano? Eu estudei um ano Na escola No Instituto Arcângel Mas antes a gente A gente Pai me botou duas Escola particular Pagava dois todos Meio Agora esse Instituto Arcângel O senhor não há onde Aí onde mora A casa da Bidia Era da igreja Era da igreja Era uma escola da igreja Era uma escola da igreja Que as pessoas pagavam Para chegar Pagavam Era, pagavam Vinha muita gente Eu vou contar A metade É que eu me lembro Ludo Silva As meninas Mocinha Gomes Mocinha Gomes Mariquinha Gomes Daquilo Gomes Manel Gomes Manel Gomes Mons primeiro de Joãozinho Daquele povo Do Francisco Não sei de quem Do pai de Joãozinho Francisco Bizerra das Neves Isso Carminha Paz Carminha Estou também Tinha um senhor rico Moreno Seu Murilo Que tinha uma fazenda Para ali Coquiral 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 Ele tinha essa fazenda A fazenda Coquiral é dele Ele tinha Eu me lembro muito Eu, Lina A menina E Parece que Murilo Filho Enfim Tinha mais gente lá Tinha muita gente Aquele pessoal De Pedro Lemos Miguel Lemos Foi meu amigo De escola Pedro Lemos Foi também Pedro, Miguel E Francisco O Miguel Era tão ruim No mundo Com o lance da gente Quem era ruim? Miguel Lemos Miguel Lemos Com o lance da gente Que a gente levava Era perverso O meu amigo dele Acho que foi do médico O consultante Foi da família dele Eu disse quem era Fiz do que Dona Lemos A senhora descobriu tudo Descobri Descobri a verdade Descobri a verdade Da família Filho Manoel Rambos Era Tinha dois filhos Abigail Aquele menino Que morreu Da família Seu Diniz Tinha três filhos Tudo isso Eu tenho esse Eu tenho esse Tinha três filhos Tinha três filhos E Dona Eulária Aí a senhora Atendia Passou Um período No Crutaco No tempo do governo Nasci Soltandrado Aí depois A senhora Foi trabalhar No hospital No hospital E no hospital Passou sua vida Inteira Trabalhando Passei Passei Com o Crutaco Aí Eu não queria ir não Sabe Aí Aquele menino Quando entrou Disse Não Você vai pra Bibi Santana Bibi Santana O José disse Não Você vai trabalhar Na maternidade Porque socorro Socorro De Ritugata Ela trabalhava lá Mas Aí tiraram ela Tocaram Aí digo Eu não vou não Socorro era galega Tinha os cabelos Louros Eu também Tinha os meus cabelos Louros Eu disse Pô Isso foi eu Que Não Não vou não E vai Não vai Vai Bibi Santana Muito bom Bibi É ruim Que socorro De gato Como é que é Bibi Santana Era todo Me esquece E eu saia por aqui Olha E é Aparento Quando eu chegava Na maternidade Chega lá Pedia as coisas Que era aquilo De açúcar Chega lá Quando eu ia Chega O que é Não tem não Eu nem cheguei Ele só Bibi Fazia as coisas O senhor E era tanta brincadeira Ah quer dizer Que na hora Que eu só chegava Perto do prefeito Vizia Santana Ele já dizia Não tem Não tem Quem saia vir Eu ia buscar sabão Ia buscar pepe E eu saia E eu saia Era assim Olha A senhora gostava De participar das festas Aqui na cidade Não Ave Maria A senhora gostava muito Depois eu gostava Já no tempo de verão Já foi muito Sano Não é pra cá No tempo de verão Eu dançava as quadrilhas Tinha Era A senhora gostava Dançar quadrilha Na quadrilha Tinha beijinho De beijo Tinha tudo Quer dizer que a senhora Casou várias vezes Na quadrilha Na quadrilha Mas não casei Nenhuma vez Mas na quadrilha Casou várias vezes Na quadrilha E a senhora participava De festa da laranja No festival Buscapé Festa do padroeiro Festa do padroeiro Buscapé As quermesses Que tinham Até na quermesse Também participava Não Nas quermesses Quem participava Era Liliu Era Liliu Porque pra gente Deixava Era muito exigente Pra gente Que a gente Dizia que a gente Dizia que a gente Era bonitinha Aí o pai O seu pai Dizia que a senhora Era bonitinha Não O povo dizia Olha aí Ficava os rapazes Tudo olhando Era Era Olhando pra mim Tomando a carapeta Namorava que Sabe a outra A senhora namorava muito? A senhora namorava muito? A senhora namorava muito? A senhora A gente podia chegar Ah Ficava namorando sempre Passando olhar Passando olhar Olhando E fiquei no caritó Ficou no caritó Ficou no caritó Solteiro Sei lá Paquerou Paquerou Namorou Namorou Eu tô com a vida Graças a Deus Nem tem marido Nem tem filho Nem tem Nora Nem neto Pra me abusar Criava uns gatos Mas morreram tudo isso Aí eu sozinha Os gatos aí morreram? Ficou sozinha agora? Fiquei sozinha Muito bem Só não casou Mas morava com gatinho Morava com gatinho Moça branca Era moça branca Moça branca Muito bem Moça branca Todo mundo conhecia Moça branca Todo mundo conhecia Moça branca, né? Agora Quase 30 anos De enfermeira, né? É, 27 anos 27 anos Quase 30 anos, né? A gente trabalhei aqui Pra sair dessa Aí saí 22 anos Era 23 anos Aí fui pra gravatar Aí eu digo Eu não quero mais Trabalho aqui, não Aí Padre Miguel Toda a vida Foi meu amigo Padre Miguel Disse Não Eu lá Levou Eu disse Padre Miguel Arranja o trabalho Pra mim Eu disse Vou arranjar Vou arranjar Com o cremeiro Aí foi pra lá Arranjou o padre cremeiro Com o padre cremeiro Ele era Ele era prefeito Muito bom Aí fui falar Com o padre cremeiro Aí o padre cremeiro Traga A moça pra cá Pronto Eu fui pra lá Passei 4 anos e cermeiro 4 anos e cermeiro Trabalhando no município de Gravatá Município de Gravatá Eu até No município de Estado Peraí Eu fiquei no lugar de Terezinha Terezinha se candidatou Pra vereadora Eu fiquei Que Terezinha Era Era diretora De lá Do 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 Posto médico Era do posto médico Gravatá Era de Gravatá Sua civil Dos macacos Uruçu Vertente Vertente Outro nome que tem lá pertinho Era de 4 postos Eu passei 3 meses 3 meses 3 meses Padre Miguel Até me apresentou Aí me apresentou Que eu era Saí daqui Era com o Marcelino E hoje eu era Diretora De lá Do município Dos postos Não era onde Estou mais Só era de nome Não era de nome Terezinha Só era de nome Terezinha Recebeu dinheiro De Terezinha Que morava lá Na casa Terezinha Que ela era Era esposa De Reginaldo Que era vereador Ele era Da Câmara Aí Quando ela Foi vereadora Eu fiquei Para receber O dinheiro dela Que não fosse meu E ela O meu Que era 14 reais Era um salário mínimo Aí quando Foi o dinheiro Olha o município De dinheiro Diz Nossa Nunca me ensinou Na minha mão Aí o rapaz Eu disse Não fosse Que eu não tenho Não Dá uma pisa E cobre E eu descarrega O dinheiro É verdade Aí O rapaz Então 50 reais E ela não me dava 10 dólares Dava nada A senhora só trabalhando Agora Mas vai sair Vai ouvir Vai Vai sair No Facebook Vai sair No Youtube E até na rádio Também Viu Todo mundo vai saber Que a senhora Vai ouvir Muita gente Está nos assistindo Agora Muita gente Vai ouvir Agora Dona Eulália Me diga uma coisa Banda de música 11 de agosto A Banda de música Papai tocou Seu pai era músico Da 11 de agosto 11 de agosto Só tinha Só isso Tinha Foi de 11 de agosto Para que 26 Ou foi de 25 Mas não tinha o quadro Aqui Eu dei Não sei a quem Ah só tinha um quadro Com uma foto Não Com a foto Aí que eu tirei outra foto Tirou outra foto E dei Aqui chegou Dois meninos Aqui Eu tinha para mandar Aqui Não tem um lá embaixo Aí a senhora Presenteou o quadro Presenteou o quadro E nunca mais A pessoa devolveu Não Com presente Na verdade Com presente Parece Para mim Esse rapaz Que é maestro Mas não sei Foi o rapaz Que é maestro Parece que sou Pois é Talvez esteja com ele Você se engana Eu também Você se engana O seu também Eu não sei Eu sei que eu Não sou eu Dei com a minha irmã Muito bem Que é para levar Para baixo Muito bem Depois pega Desde que lá Não tinha esse Rejado Uma letra Dois Dois Mas vou fazer Duas cópias Daquela época Foi 20 reais Foi 10 reais Cada um Tirei o salário Muito para fazer E não tinha dinheiro Nada Para oferecer Me diga uma coisa Qual o conselho Que a senhora Deixa aqui Para toda a juventude E para todas as pessoas Que estão nos assistindo É que sejam as pessoas boas Que eu fui Eu fui uma Associação de enfermagem Quem trabalhar Da enfermagem Que seja amigo Que seja paciente Que cuide dos velhos Que eu gostava muito Muito Dos velhinhos E seja boa pessoa Que a juventude Que não faça mal A ninguém Que sempre vá Para a igreja Ou evangélica Ou católica Não faça mal A ninguém Não use droga No seu tempo De juventude Tinha muita droga? Tinha não Quem sabia O que era isso? Tinha nada E essa violência Que a gente Escuta Essa violência Que No passado Também tinha? Não Sim Morreu Mataram uma mãe No acima do mercado Eu disse que Eu também vi Pedro Casuzinha Foi no tiro Tá, tá, tá Não mataram Ah, foi? Então Conta com essa história Como é que foi Não Pedro Casuzinha Eu não sei Não sei contar Porque Pedro Casuzinha Morava ali Que onde é hoje A casa de Mané Vede Nezinho Verde Nezinho Verde Aqui no centro da cidade No centro da cidade Ele morava aqui No centro Morava aqui E a senhora Viu no dia Que aconteceu Não, não Ele morava no síndio Namorava no síndio ainda Daquela época Aí Pedro Casuzinha Diz que era uma pessoa Que matou Pra mim Ele era uma boa pessoa Pra senhora Era uma boa pessoa Mas sempre alguém Dizia Que ele não era Uma boa pessoa É É que dizia Eu sei que Chegaram um bocado Os pistoleiros Mataram ele Ah, foram os pistoleiros Foram os pistoleiros Que mataram ele E aí Esse fato Chamou a atenção De todo mundo Chamou a atenção De todo mundo E eu também mataram Uma orena ali Também Nascendo no mercado Mas eu não estou lembrada De quem era não Mas isso era um caso Assim Um acontecimento Um acontecimento Era Muito distante Um do outro Muito distante Agora a senhora A senhora acha que hoje Está mais violento Está violento demais Porque existe essa droga Existe a perdição Da mulher Que hoje Tem menina Dez anos De descansamento E é tanto Grávida E naquele tempo Não tinha isso não Não tinha isso não Não tinha isso não Então dona Eulália Para a gente terminar Nossa entrevista O conselho que a senhora Deixa para todo mundo É ser honesto Honesto Trabalhador Ser religioso Religioso De uma religião Ou de outra Mas que seja Que seja religioso Fugir dessas drogas Dessas drogas E crer em Deus E crer em Deus Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Por me receber Aqui na sua casa E poder participar Do nosso programa Compartilhando experiências Eu estava correndo A senhora estava correndo Dessa entrevista Olha só Eu nem sabia disso Senhora já teria vindo Há mais tempo Por quê? É Eu não sabia Não é tarde em chegar Muito bem Muito obrigado Meus amigos e amigas Este programa Compartilhamos aqui A experiência Da companheira Eulália Ribeiro Ela que mora aqui Na cidade de Sairei Pernambuco Tem 82 anos Auxiliar De enfermagem Aposentada É uma pessoa De nome Aqui no município Muito conhecida Muito admirada E muito respeitada E nós Tivemos essa oportunidade E compartilhar um pouco Das suas experiências Com todos os nossos Internautas Também com todos os Companheiros e companheiras Que vão nos ouvir No programa Que será transmitido Pela Rádio Saire FM O bom é que a gente Está construindo A nossa história Contando a história Contando as experiências Dos companheiros E das companheiras Bom Durante a entrevista Ouvimos alguns ruídos Porque nós gravamos Esse programa No centro da cidade Aí realmente Há muito barulho Mas o mais importante Foi ter ouvido A companheira Eulália Que recebe Uma homenagem De todos nós Do programa Não é Compartilhando experiências Bom Na próxima semana Teremos mais um programa Estamos aguardando A sua audiência Grande abraço Muito obrigado A você que assistiu Esta matéria A este documentário Esperamos Que você possa Compartilhar Para que muitas pessoas Tenham acesso A toda essa temática Tratada Em breve Nos encontraremos